Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha Cabo Joás TV Vaqueira olha a gente que cenário belíssimo que a TV Vaqueira está trazendo aí para todos vocês espero que vocês estejam gostando estamos aqui viu para o Salgueiro Salgueiro tem muitos lugares bonitos olha que maravilhoso as montanhas ali para trás e a água bem azulzinha aqui ó refletindo aí o céu né do nosso sertão de Pernambuco espero que vocês gostem né de estar aí vendo um pouquinho do nosso sertão vendo um pouquinho das belezas da nossa região através aí da TV Vaqueira muitos pássaros cantando um belo cenário né com a sinfonia dos pássaros olha que lindo ali a sombra das árvores na água e ali as belas montanhas do nosso sertão de Pernambuco TV Vaqueira trazendo imagens belíssimas para todos vocês espero que vocês estejam gostando é lindo gente esse é o nosso sertão tchau gente um abraço e se vê Vaqueira o sertão se liga aqui olha as montanhas na água